Com respeito a você e muito trabalho, o PSDB mudou o jeito de fazer política em Ibaté. Mesmo com toda a crise, investimos em moradias, saneamento, saúde e educação. Juntos vamos continuar trabalhando. A sociedade exige seriedade e eficiência dos políticos. Nós do PSDB temos mostrado nosso compromisso com a ética e respeito ao dinheiro público. Política se faz assim, com honestidade e resultado. O PSDB mudou.